Esse macacãozinho eu fiz assim, ó. Eu iniciei com o fio de outra cor, tá? Ele tem 60 agulhas, porque é para um tamanho RN. Eu tenho ele na postila, tá? Tenho PMG e vai ter também o RN agora, tá? Quem já comprou a postila vai receber a RN também. Certo? Então, eu fiz com 60 agulhas, 30 para cá, 30 para lá, regulagem 8, tá? Porque a minha máquina é uma Lanofito 280, fica muito estreitinho o ponto. E não é legal fazer uma coisa muito durinha, né? Então, eu fiz com a regulagem 8. E aqui eu fiz listradinho, né? Vocês podem fazer liso, né? Tem aqui já no canal, dois macacão desse tipo, tá? Então, vocês podem ver lá. Como já tem no canal, não vou passar muito tempo esticar o vídeo, não, tá? Então, eu fiz com 60 agulhas. E comecei com o fio de sobra, e eu estou fazendo 100 carreiras, tá? 100 carreiras. Agora, eu vou cortar meu fio. Tá? Eu estou usando a lançoa 228. Com três fios da 228, certo? Aqui, eu vou fazer, vou tirar os fios para a abertura da perninha, tá? Então, eu coloco todinha para frente, na posição T, que é em trabalho, é fora de trabalho, não vai trabalhar. Aqui no meu carrinho Lanofix, é no 1. Se for a brother, aqui nessa, nesse ladinho TNH, vocês coloquem no H, porque eu só vou tirar esses 25 pontos. Do 5 para cá, são 30, né? Então, do 0 até aqui o 5, ó, eu levanto. E aqui fica 25 agulhas, e eu vou tirar em fio de sobra. Ao invés de vocês tirarem os pontos, depois repor os pontos, vocês podem fazer assim também, ó. Faz bastante carreira, aí vocês tiram daqui do 1, né? Eu vou mudar para a minha cor. E vou continuar, e vou fazer mais 100 carreiras, certo? Então, aqui é a abertura das perninhas, tá? Então, 100 carreiras, faço essa marcação aqui, ó, que aqui eu vou cortar, vai ser a entrepernas. E faço mais 100 carreiras, e tiro em fio de sobra. Então, essas aqui são as perninhas, tá? Não esqueçam de zerar o contador, tá? 100 carreiras, uma parte, a outra é 100 carreiras. E vocês podem também fazer com cartela, listrada, de uma cor só, certo? Então, eu vou fazer aqui minhas 100 carreiras listradinhas. Já fiz minhas 100 carreiras, tá? Aí, eu tirei os 25 pontos da aberturinha, da perninha. E aí, agora eu vou tirar o resto. Porque assim eu vou marcar até onde eu vou costurar aqui, tá? Pronto. Pronto. Pronto, aqui já tá parte das perninhas, tá? Então, eu vou cortar aqui, ó. Vou cortar aqui no meio, que vai ser a abertura das perninhas, certo, gente? Ó. É melhor do que ficar pondo, tirando, ó. Viu? Pronto. Então, aqui eu fiz, marquei aqui, ó. Tirei os 25, então, sei que aqui é a perninha. E aqui desse lado também, eu contei e marquei aqui, ó. Onde é a 25, porque aqui vai ser a abertura das perninhas, tá? Tá vendo? Gente, quem já assistiu os outros vídeos do macacão, já sabe como que é, né? Mais ou menos. Então, eu tô mostrando as medidas pra fazer o macacão RN. Agora, nós vamos fazer a palinha. A parte de cima, onde não está a abertura das perninhas, eu vou colocar tudo isso daqui, né? 100 carreiras e 100 carreiras, que foram as 200 carreiras que eu fiz, eu vou colocar tudo isso em 120 agulhas, tá? Então, eu pego aqui bem o meio, põe no zero. Olha, vai dar certinho, nem vai ficar precisando esticar, tá bom? Então, vocês coloquem em 120 agulhas. Aqui vai cair um touro, ó, gente. Bom, vamos lá. Coloquei em 120 agulhas. E agora, eu fiz quatro carreiras, tudo regulagem 8, tá? Três fios. Eu vou colocar tudo pra frente aqui. Até aqui, a carreira 30. E eu vou fazer aqui, 50 carreiras, tá? Eu coloco no 1 aqui, pra não trabalhar. No H, na Brother, e faço 50 carreiras aqui, ó. Tá? 50 carreiras e tiro em fio de sobra. E depois, eu vou passar pra cá, colocar 30 agulhas desse lado. E vou trabalhar mais 50 carreiras. Já fiz as 50 carreiras. Coloquei fio de outra cor. Tirei o fio, né? Tirei fora da máquina. Agora, eu vou pro outro lado. Vou pegar... 30 agulhas também, né? Até o 30 aqui, ó. Certo? E o que que eu faço? Eu gosto sempre de colocar pra trás. Tá? Com o transportador, pra não ter perigo de cair, tá, gente? Ó. Então, põe os 30 pra trás. Coloquei os meus 30 pontos pra trás. Eu não vou tirar meu... Aqui, minha tecla do... Do suspenso. Aqui, vai continuar no 1. Num pauzinho de cada lado. Tá? E agora, eu vou fazer... Até a carreira... Eu tinha 4 pontos, certo? Eu não fiz 4 e dividi. Então, agora, eu ponho o meu contador no 4. E... Continuo fazendo até os 50, tá? Então, eu vou fazer, na verdade, 46. Certo? Eu fiz já... Vou fazer até os 50, gente. Tirar em fio de sobra. Prontinho. Fiz as duas partes das costas, né? Com 30 pontos, 50 carreiras. Tirei em fio de sobra. Agora, eu vou trabalhar aqui esse meio. São 60 agulhas, tá, gente? Então, eu vou tirar do 1 aqui, pôr no 2. E vou trabalhar por 34 carreiras. Porque é onde eu vou começar o meu decote. Eu vou zerar aqui. Vou zerar, não. Vou colocar no 4. Eu já fiz uma. Porque no 4 eu dividi, né? Então, eu vou pôr no 4. Depois no 5 eu fiz uma. Eu vou até 34 carreiras. 34 carreiras. Eu vou fazer um lado de cada vez o meu decotinho redondo. Então, eu vou pegar do 30 até o 0 e mais 6 agulhas. Certo? Vou pôr no 1 e vou começar a suspender. Eu laço a agulha aqui, né? Eu laço, passo aqui por baixo. Pra não ficar buraquinho no decote, ó. Cuidado pra não ir pra trás daqui dos postinhos. E vou suspendendo 1 ponto agora. Vou suspender 6 e mais 1 ponto 8 vezes. Vou até a carreira 50. Suspendendo, tá? As costas eu fiz até a carreira 50. Então, eu vou fazer igual aqui na frente, tá? Prontinho. Sobrou esses pontos aqui pra o ombro. 15 pontos. Eu vou tirar em fio de cor. Eu põe uma cor, tá? Bem diferente, ó. Porque eu quero enxergar os pontinhos aqui pra costurar. Pronto. Ó. Pronto. Eu tirei... Os meus pontos aqui. Tá? Agora, eu vou pôr no 34. Eu vou colocar no 34 aqui, onde eu comecei o meu... Bom, se eu pôr na Lanofix, dá pra mudar, né? Eu venho aqui pro outro lado. E eu vou colocar... Eu vou deixar do zero até mais 6 agulhas. Que foi as primeiras que eu... Então, se vocês quiserem colocar com aquele transportador que tem mais agulhas, se por acaso vocês tiverem, é mais fácil, né? Eu sempre falo pra... Eu sempre falo pra colocar, porque pode derrubar, né? Aí, eu acho que é mais fácil você colocar pra trás os pontos do que você ficar consertando ponto caído, né, gente? É mais difícil, é bem chatinho. Então, eu vou colocar aqui pra trás, vou deixar as 6 e vou fazer a mesma coisa. Suspender 6 e cada 2 agulhas, uma agulha até as 50 carreiras. Vão dar 8 agulhas. Pronto. Já suspendi aqui os pontos. Ficou 15... Ficaram 15 agulhas para o ombro. Virem o fio da outra cor. Ó. Ó. Pronto. Tá bom? E aqui é o decote. Tá? 27 pontos no decote. Eu vou passar 2 carreiras. Tirar do 1, né? Tirar do 1. Passar 2 carreiras, ó. Vai ficar mais fácil de costurar. Tá? E aí, eu vou tirar em fio de outra cor também. Pronto. Tirei em fio de outra cor. Pronto. Pronto. Essa parte das perninhas e da pala já estão prontas. Certo. Certo? Bom. Agora, eu vou fazer as mangas. Tá? Vou fazer a manguinha aqui. vocês vão pôr do lado avesso aqui primeiro costurar são 15 pontos né 246 8 10 12 14 15 vamos costurar aqui o ombro então vocês vão colocar primeiro antes fazer a manga vou colocar assim ó